Os temas mais gerais, depois para os detalhes, números, eu vou pedir a Maria Lúcia, que é a nossa presidenta do INCRA, e o nosso secretário de Agricultura Familiar, o Anau Ruano, para darem os detalhamentos, os esclarecimentos mais específicos com relação ao desdobramento de cada programa. E suposto, eu me coloco à disposição de vocês e peço aos cinegrafistas para filmar com bastante carinho aí, está bonita. Ficou bom aí para vocês aí. Então, vamos lá. Ministro, boa tarde, boa tarde, ministro, boa tarde a todos. Meu nome é Manaíra, sou do Canal Rural. Ministro, tem algumas questões que eu queria que os senhores esclarecerem, esse se possível. Nós recebemos no Canal Rural muitos comentários durante todo o ano passado, durante esse ano também, sobre uma dificuldade dos pequenos produtores em acessar os recursos do Pronaf, tanto por causa de uma burocracia muito grande, quanto porque iam aos bancos e diziam que não tinham recursos. Eu queria saber se esse ano, a partir desse plano safra, isso vai se facilitar, o que estava acontecendo, o que acontece a partir de agora. O senhor falou também que a Ter vai ter uma função especial em ajudar a fazer o CAR, dar uma assistência técnica para os produtores fazerem o CAR. Como é que ficam estados como o Rio Grande do Sul, que é um dos que menos aderiram ao CAR e que tem uma grande quantidade de pequenos produtores? Já estou terminando. Queria que o senhor detalhasse, se possível, esse plano de reforma agrária, que vai ser lançado em pouco tempo. A questão do cronograma da Anater, quando é que ela vai entrar realmente. E também a SUASA, o SUASA para agroindústrias de agricultura familiar. Quando é que isso vai começar a entrar em ação? O cronograma no caso da Anater e do SUASA. Bom, com relação à questão do crédito, você menciona, no ano passado os recursos do Pronaf foram de R$ 24 bilhões e R$ 100 milhões, R$ 24,1 bilhões. Os recursos disponibilizados foram todos, enfim, os agricultores familiares tiveram acesso a esses recursos. Então, é claro que nós temos desafios, podemos e vamos sempre aperfeiçoar, mas é importante termos claro esse aspecto. Os recursos foram todos disponibilizados. Eles chegaram efetivamente até as agricultoras e agricultores familiares. E nós vamos continuar aperfeiçoando. Com relação à questão da ANATER, aí está vinculado à ANATER. Nós vamos manter e ampliar assistência técnica e extensão rural. Essa questão é fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar, especialmente na questão da agroindústria, para agregar valor, para ter uma produção ao mesmo tempo saudável, mas também produtiva. E como a presidenta anunciou hoje, nós já temos indicado o presidente da ANATER e vamos nos próximos dias, sob a coordenação e a liderança da presidenta, constituir a diretoria da ANATER. Já estão prontos também os documentos jurídicos, né? O estatuto, o contrato de gestão, né? Com relação à reforma agrária, vamos falar no dia, né? Senão você vai me cortar o assunto do dia do lançamento, né? Então nós faremos, vamos trabalhar na perspectiva de fazer o... E a ideia é que o SUASA comece imediatamente, entra em vigor a partir de agora. Ah, sim. Nós tivemos, na primeira avaliação, um resultado positivo do CAR. Eu estive com a ministra Isabela, a avaliação foi que a agricultura familiar teve um desempenho muito positivo. Nós vamos agora identificar as regiões onde tivemos um pouco mais de dificuldades e vamos enfrentar, para garantir que todos os agricultores familiares tenham acesso ao CAR. Obrigado. Aqui, ministro. Victor Martins, da Agência Estado. Deve ser dado, Victor. Eu queria entender um pouco mais o que vai ser esse programa de crédito fundiário... Aqui, perdão. Sim. O que vai ser esse programa de crédito fundiário que deve ser apresentado em até 30 dias? Ele faz parte do programa de reforma agrária? Sim. Eu queria entender também que em termos que deve ocorrer esse plano de reforma agrária, vão ser acelerados os assentamentos? E uma última pergunta é sobre o custo de equalização desse plano safra. quanto foi o custo para o Tesouro desse ano e quanto foi o custo no ano passado? Não sei se é fácil. Bom, com relação à questão do crédito fundiário, Victor, é um instrumento de democratização da terra e, portanto, é um instrumento também da reforma agrária e de desenvolvimento da agricultura familiar. Normalmente, nós colocamos o acesso à terra através de medidas governamentais de compra do próprio governo, governo do Estado, ou desapropriação, ou terras públicas. No caso do crédito fundiário, é repassado o recurso para que o próprio agricultor familiar, ou o trabalhador, ou a trabalhadora rural sem terra, possa comprar a terra através de um recurso que é repassado diretamente a ele. Nós estamos acertando um reajuste nas pessoas que têm acesso ao crédito, considerando a renda e o patrimônio, e vamos também trabalhar a questão dos valores nesse prazo que a presidenta estabeleceu. Com relação à questão da reforma, eu digo mesmo, que coloquei antes, nós já colocamos dois grandes princípios, digamos assim, que estão orientando a nossa ação no Ministério do Desenvolvimento Agrário sob a liderança da presidenta. Primeiro, todos os nossos esforços, não se trata de promessa, mas é um desejo, é um empenho, porque é uma ação integrada do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o INCRA, mas implica também ações, eventualmente, dos governos estaduais, prefeituras. Mas o nosso grande desejo, objetivo, é o assentamento em condições dignas de todas as pessoas, famílias, que hoje estão acampadas. E passo o seguinte, vinculado a essa prioridade, o desenvolvimento efetivo, como fizemos hoje, da agricultura familiar, para que ela se torne cada vez mais produtiva, eficiente, sustentável e que os espaços da agricultura familiar sejam espaços de vida. Daí o nosso empenho em fazermos parcerias com outros ministérios para levarmos políticas públicas que possibilitem uma vida mais digna para as pessoas, famílias e comunidades ligadas à agricultura familiar, especialmente nos assentamentos, educação, saúde, cultura, inclusão digital, estradas que possibilitem o acesso aos mercados. Nesse sentido, a Maria Lúcia Wink, nós estamos trabalhando um novo conceito de territorialidade rural. Quase 4 mil municípios no Brasil, mais de 3.900, em um total de 5.560 municípios no país, tem menos de 20 mil habitantes. Então, isso compõe também a ruralidade, são municípios rurais, e através deles nós podemos disseminar pelo interior do país essas políticas públicas que eu mencionei. A questão da equalização, eu vou te pedir licença, Vitor, vou pedir depois ao Juan, pode ser, Juan? Para ele responder isso para você direitinho. Porque essa parte mais de números e também a Letícia, a nossa assessora, pode ser? Depois eles conversam com você com mais detalhamento, porque eu não tenho aqui os números agora em mãos para fazer. Pois não? Ministro Washington do Globo, Nesse fim de semana o presidente Lula aí criticou duramente o ajuste fiscal feito pelo governo. Eu queria saber de que forma esse ajuste influenciou no plano que foi anunciado aí hoje. O importante são os números que nós apresentamos. Os números foram apresentados. Inclusive, mostramos como que os recursos da agricultura familiar evoluíram. Nós saímos concretamente de 24,1 bilhões para 28,9 bilhões. E mantendo basicamente os juros abaixo da inflação. E o importante é, esses 24,1 já foram um valor significativo. Se nós pegarmos aí o quadro que eu tenho em mãos, 2002, 2003, nós tivemos 2 bilhões e 300 milhões destinados à agricultura familiar. 2002, 2003. 2014, 2015, 24,1. E agora vamos para 28,9 bilhões. Eu acho que os números falam por si. Guilherme Voltenberg, do portal Fato Online. Eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor explica esse aumento nos juros? Que apesar de eles estarem negativos, eles estão negativos, na verdade, porque a inflação está batendo os 9%. Mas o teto dos juros chega a 7,75% nesse ano. Queria que o senhor explicasse, como no ano passado o teto foi 3,5%, queria que o senhor explicasse essa alta nos juros. Na verdade, são duas situações. Nós trabalhamos com o limite dos recursos do Pronaf até 27, 26 bilhões, com esses juros realmente negativos, que chegam no máximo a 5,5. Mas de meio a 5,5. obedecendo a escala também, considerando o nível de renda das agricultoras e agricultoras familiares. Depois, na parte acima de 26 bilhões, é que nós trabalhamos com o valor que foi definido para os chamados médios produtores, de 7,7,5%. É porque nós temos também, Guilherme, na agricultura familiar, situações diferenciadas. Nós temos agricultoras, agricultores familiares que lutam com maiores dificuldades. A presidenta Dilma fez referência no semiárido nordestino, por exemplo, ainda muito marcado por uma economia de subsistência. E temos a agricultura familiar de ponta. Agroindústria, como já visitei algumas, por exemplo, especialmente na região sudeste do Brasil, em outros pontos, você tem uma agricultura familiar altamente produtiva e com ganhos agregados ao processamento desses produtos. Então, nesse caso, para essa faixa, se extrapolarmos os 26 bilhões, até os 26 bilhões, o limite máximo é 5,5%. Se passarmos disso, então aí entraremos nessa faixa de 7,7,5%, portanto, 2,9 bilhões, se os investimentos chegarem nesse nível. Oi? Não, houve, de fato, um reajuste, houve, de fato, um reajuste em relação ao ano passado. Mas o importante é que ficam abaixo da inflação. Esses indicadores foram, inclusive, bem processados com as entidades ligadas à agricultura familiar. A aceitação que hoje, você viu lá, estavam presentes na mesa os dirigentes da Contag, da Fetraf, da Via Campesina. Nós conversamos também com outras entidades. E houve uma compreensão dentro do contexto que nós estamos vivendo. O mais importante é que eles estão... houve um aumento do valor e os juros permaneceram abaixo do nível inflacionário, até esse nível de 26 bilhões. Obrigado a você. Mais alguém, gente? Ministro. Aqui, Luana, da Agência Brasil. Você está onde? Ministro, eu queria só checar com o senhor esses valores dos juros. O senhor falou entre 0,5% e 5,5% para o Pronaf. Mas o nosso material aqui está de 2% a 5,5%. E eu queria depois insistir na pergunta sobre o plano de reforma agrária, para que o senhor desse mais detalhes de quando isso vai ser lançado e se vai conseguir suprir a defasagem de reforma agrária nos anos da presidenta Dilma em relação aos governos anteriores. Não, primeiro, com relação à questão do 0,5%, é porque diz respeito ao microcrédito, que não entrou no material que está com vocês aí, houve uma falha técnica. É, o microcrédito, está certo? A outra pergunta é com relação à reforma agrária. A gente vai guardar um pouquinho, um certo suspense para a reforma agrária. Quando vai ser anunciado? Não, mas nós estamos construindo uma proposta em sintonia, nós estamos ouvindo também outros parceiros dentro do próprio governo, estamos conversando também com governos estaduais, municipais, muitos hoje já têm as suas secretarias voltadas para a agricultura familiar, para o desenvolvimento rural e para a questão da reforma agrária. Estamos também conversando com as entidades. E a nossa ideia é ter, no começo de julho, nos 45 anos do INCRA, nós estávamos apresentando essa proposta. A presidente Dilma? Não, no começo de julho, vamos apresentar a presidenta. Quanto é o mês do aniversário do... 9 de julho é o aniversário do INCRA. Nós vamos trabalhar com... O ideal seria que até lá nós estejamos lançando o programa. Vamos trabalhar com essa data como referência. Mas é claro que aí a decisão final será da presidenta, com relação ao momento e com relação aos conteúdos. Não é? O que é o mesmo nome? Viviane. Viviane. Novais, do programa Globo Rural. Muito bem, Viviane. Eu queria fazer uma pergunta sobre assistência técnica. Esse ano, o volume para essa finalidade é de 236 milhões de reais. É isso mesmo? Acho que é mais. É 347, me parece, é o que eu anunciei lá. 347 milhões para assistência técnica? Eu acho que eu tinha visto esse número no... É, então estou sendo esclarecido aqui. Os 236 milhões... São novos nesse ano. São recursos para esse ano, são recursos novos. São recursos novos. Já tem mais... O total, 343. O total, incluindo o âmbito, é 343, do total. 343 milhões. Mas esse total de 343, desde quando? Já está sendo liberado? O pensamento agora, 2015, 2016. Tá, 2000... Pois é, em relação ao que foi divulgado no plano safra do ano passado, houve uma queda substancial aí. O ano passado, o divulgado foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E aí eu queria saber o motivo dessa queda para assistência técnica e se temos um plano com um volume total maior do que o ano passado, para onde foi esse dinheiro que seria da assistência técnica? Onde foram maiores os investimentos nesse plano? Já que caiu bastante. Só revendo, então, de 1,3 bilhões de reais no ano passado para agora 343 milhões de reais. Eu não tenho informação aqui se foram executados esse 1 bilhão. Não. Quanto que foram disponibilizados? Você tem? No ano passado, nós fizemos 6. Na verdade, são também questões de prioridades. Nós aumentamos o valor do Pronaf. Nós estamos com outros investimentos. Nós vamos anunciar brevemente um plano de reforma agrária. E nós estamos consolidando a ANATER, que vai colocar a assistência técnica e a extensão rural em um outro patamar. Normalmente, a extensão rural, a TER, ela vem se dando historicamente através de convênios, de entidades que prestam. E nós estamos agora dando um passo qualitativo no sentido de estabelecermos uma gestão mais pública, mais efetiva, através da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, que nós começamos a instalar hoje, estabelecer hoje. Então, são adequações que a gente faz no processo. A assistência técnica é fundamental, mas é fundamental também ter os recursos disponíveis do Pronaf, ter recursos para outros, para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, foram ajustes internos que nós fizemos. Agora, muito atento sempre às possibilidades, qualquer melhoria, qualquer novos horizontes que se abram no campo econômico, nós estaríamos empenhados em recuperar esses recursos da terra. É uma queda expressiva. É, na verdade, nós temos que considerar o que foi realmente executado. A presidente do INCRE está me dizendo aqui que nós temos mais 238 milhões para assistência técnica no INCRE. Mais 238 de serem crescidos. Então, eu estou sendo informado também que os investimentos do ano passado não chegaram ao nível disponibilizado. Eu não tenho exatamente esse número aqui comigo, mas eu vou pedir a nossa assessoria que passe depois direitinho para você o que foi realmente aplicado, o que foi realmente executado em 2014, 2015, e o que nós temos, incluindo os recursos do INCRE, para 2015, 2016. Tá? Pode. Então, vocês passam, depois eu vou. Olá, ministro. Filipe Matoso, do Portal G1. Boa tarde a todos. Ministro, aqui na saída do evento, após a fala da presidente Dilma, o presidente da Contag, Alberto Broc, disse que, embora as taxas de juros não tenham sido tão altas como o governo queria elevar, ficaram num patamar que foi batalhado pelas entidades. E o presidente Broc disse que o ideal era mantê-las. Queria que o senhor explicasse o porquê de ter tido a diferença, se é em razão do ajuste, se é em razão do momento econômico. Queria que o senhor detalhasse por que houve o aumento e não foi exatamente atendida a reivindicação das entidades de manter a taxa da safra anterior. Obrigado. Primeiro, eu quero dizer que eu tentei falar com você dando retorno à sua ligação. Não foi fácil, não, viu? Falar com você, não, até pelejei. Mas vão ser bem objetivos. É uma situação econômica hoje diferente. Considerando o momento que nós estamos vivendo, a situação da taxa de juros ficou razoável. E os próximos movimentos reconhecem isso. Não foi exatamente o que os movimentos colocaram, mas nós conseguimos encontrar um nível de equilíbrio que os movimentos acolheram bem. Tanto que eles estiveram presentes hoje, manifestaram todo o apoio ao lançamento do plano. Não é? Obrigado. Ok? Gente, muito obrigado. Um abraço afetuoso. Eu quero só dizer para vocês que eu estou muito feliz. Você acompanhou até aqui a cobertura completa do lançamento do Plano da Agricultura Familiar, Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música Música Música